A cruz de obra é cuidar das pessoas Quando o paciente ele dá entrada aqui na emergência da unidade mista aqui de aliança com sinais gripais, nós aferimos sinais vitais do paciente e em seguida preenchemos essa ficha Através dessa ficha nós vamos ver se o paciente ele está com sintomas gripais leve ou não Exemplo, se ele estiver com febre, se ele estiver de saturando, se ele estiver de espineco comunicamos ao médico e através da conduta do médico se o paciente estiver grave, o paciente ele vai para o isolamento Se não, o paciente vai ser tratado em casa Quando o paciente ele chega aqui com sinais gripais imediatamente nós preenchemos a ficha de notificação e comunicamos a epidemiologia Essa ficha de notificação, através dela o paciente ele vai ser monitorado por 15 dias ele e todos que moram com ele Quando os pacientes que estão aqui no isolamento apresentam os sintomas por mais de 7 dias é realizado o teste rápido O monitoramento das pessoas que estão aqui também no isolamento No caso é feito um monitoramento da família e dos que estão com sintomas gripais e estão em casa Esse monitoramento ele é feito da seguinte forma É online através do celular A pessoa que vai lhe monitorar, ela vai entrar em contato com você todos os dias perguntar como você está, o que você está sentindo e diante do que você relatar para a pessoa que está lhe monitorando ela vai indicar se você vai procurar uma emergência ou se você vai continuar em casa E essa equipe da monitorização é uma equipe multidisciplinar Depois que é feita a triagem, depois que o paciente passa pela consulta médica, pela avaliação médica Se o paciente apresentar um padrão respiratório ineficaz e precisar de um suporte de O2 Que é indicação de isolamento hospitalar Nós temos aqui na unidade um isolamento Temos 6 leitos de isolamento Onde esse paciente é levado para lá com todos os cuidados possíveis Há um distanciamento entre as camas Um distanciamento seguro O uso de EPIs por parte dos profissionais É feito da maneira correta Gorro, óculos, avental Nós temos uma enfermaria feminina e uma masculina Onde eles ficam separados A alimentação desses pacientes é feita nos horários corretos Medicações Existe um técnico de enfermagem que fica lá exclusivo com esse paciente Monitorando os sinais vitais o tempo todo Esse técnico não sai de lá do isolamento Os pacientes não ficam lá sozinhos Eu, como enfermeira e o médico do plantão também Estamos a todo momento lá Monitorando os sinais vitais desse paciente e acompanhando Caso ele tenha uma melhora de sintomas Ele pode sim ser em CB alta E ser liberado para prosseguir esse isolamento no domicílio Mas enquanto o paciente apresentar sintomas mais graves Como dispineia, falta de ar, desconforto respiratório Esse paciente precisa ficar aqui no hospital Os pacientes que chegam à emergência Eles precisam passar primeiramente por uma triagem Que está sendo feita em todos os hospitais Essa triagem vai classificar o paciente como pacientes com sintomas gripais Ou com outras urgências clínicas Pacientes com sintomas gripais Eles necessitam fazer uma avaliação pelo médico Do seu quadro Um exame físico E vê a necessidade de só medicar E ser acompanhado em casa Ou se eles têm um caso mais grave Necessita de um internamento Após essa avaliação do médico No exame físico E vê a necessidade do paciente ficar internado Para poder ser medicado, estabilizado Ele fica no isolamento Onde não terá acesso a outras pessoas Se não sejam os profissionais de saúde Isso garantindo uma proteção pra família E pros demais que não tenham sintomas Esses pacientes, eles são medicados E estabilizados seus sintomas Eles podem ser liberados pra casa Mas há pacientes que se agravam Que procuram mais tarde o atendimento Seja por medo Seja por não achar que estariam tão graves E esses pacientes acabam necessitando De uma internação em uma UTI Ou em uma enfermaria de Covid De um isolamento Esse internamento não é feito aqui na unidade Ele é feito em hospitais Que estão capacitados Para atender esses pacientes sintomáticos A gente tenta dar um suporte Até que a vaga saia Pois hoje em Pernambuco Há uma fila de espera Para a vaga dessas UTIs E dessas enfermarias Chegando a passar até 5 dias Aguardando essa vaga E pacientes que chegam muito graves Às vezes não conseguem aguardar esses 5 dias Porque necessitam de cuidados mais intensivos Os pacientes com sintomas mais leves Que são estabilizados Conseguem manter o isolamento E o tratamento em casa Tendo melhoras com o passar dos dias Já os pacientes que são Classificados como urgências clínicas Eles são atendidos no ambulatório E são medicados Às vezes ficam em observação E liberados para casa Ou transferidos quando há necessidade Esses pacientes Eles já têm acesso A um acompanhante Isso é feito aqui Como em qualquer outro hospital Isso é uma rotina Que está sendo aplicada No mundo todo Pacientes sintomáticos respiratórios Eles precisam estar isolados Para a proteção dos demais Que não têm sintomas respiratórios É importante lembrar Que os pacientes que têm sintomas Sejam eles clínicos Sejam eles sintomas respiratórios Uma rinite Uma sinusite Que já vem de tempos Eles procurem o PSF Para um atendimento Pois é nessas unidades Que se faz o acompanhamento Desses sintomas leves Onde eles vão ser avaliados Medicados E voltaram para casa E também ser acompanhados As urgências Elas estão restritas Aos atendimentos De sintomas leves Ficando o PSF Responsável por esses atendimentos Estamos atendendo Só urgências Urgências clínicas Onde não conseguem Ser resolvidas no PSF Então se você tem uma rinite Uma sinusite Num quadro mais longo Não tenha medo de procurar Após a avaliação do médico Exame físico Você não vai ser diagnosticado Com o COVID Pessoas com sintomas gripais Têm uma suspeita de COVID Mas não necessariamente Que seja COVID Mas é dever nosso Orientar ao isolamento A observação dos sintomas E aos cuidados Para melhor Seguimento da doença do paciente A cruz de obra É cuidar das pessoas